E o Palmeiras está completo para a semifinal com o Ituano, vai ser um grande jogo esse encontro aí das duas equipes. A gente sabe que o Palmeiras vem muito focado para poder conquistar também seu bicampeonato no Campeonato Paulista e o time treinou ao longo de toda essa semana, pensando justamente na partida de domingo, às 4 da tarde, o Palmeiras, portanto, jogando contra o Ituano. Na primeira semifinal, jogo fora, o Ituano recebe o Palmeiras e depois no segundo jogo, o jogo da volta, vai ser na casa do Palmeiras. Por ter melhor campanha, o Palmeiras tem o mando de jogo para o segundo jogo, a segunda partida. Vai ser realmente um encontro daqueles. Já que o Ituano vem bem, desclassificou o Corinthians no último final de semana nos pênaltis e depois desclassificou a equipe do Ceará também nos pênaltis pela Copa do Brasil, está classificado para a terceira fase. E por falar em Copa do Brasil, daqui a pouquinho, a gente vai falar quem são os times classificados para a terceira fase, agora com duelos em duas partidas, jogo de ida e jogo de volta. Mas antes, vamos ouvir o Vanderlan, atleta do Palmeiras, falando sobre esse grande jogo contra a equipe do Ituano no final de semana. O Vanderlan vai falar com a gente aqui no JR23 a respeito da expectativa do elenco para essa partida semifinal de número 1. Acho que é mais uma semana cheia aí para que a gente possa afinar tudo certinho, para que domingo a gente possa fazer mais um grande jogo, sair com a classificação. Eu acho que confiança no futebol é tudo, acho que todo jogador com confiança rende mais, tem mais confiança para arriscar. A semana, ela cria esse entrosamento natural, né, de jogadores que talvez não são tão acostumados a jogar junto. Eu acho que a gente pôde fazer boas combinações ali junto com o Rocha, com o Menino, com o Zé. E acho que é isso, a gente tentou agora também essa semana afinar mais ainda, porque a gente sabe que é muito importante isso. Acho que talvez não seja tão importante o que recebe a bola, mas talvez o que faz o movimento. Muito bem, é isso aí. O Palmeiras preparadíssimo aí nas palavras do Vanderlan para enfrentar, portanto, esse grande jogo contra a equipe do Ituano, primeiro jogo semifinal do Campeonato Paulista. Lembrando que o segundo jogo da segunda semifinal, Samuel Sintra, vai acontecer na segunda-feira, viu? Água Santa recebendo o Bragantino em casa às 21 horas da segunda-feira. E se o jogo 2, aí sim o Bragantino recebe, no Navizão, a equipe do Água Santa. Vão ser aí os jogos, portanto, desse final de semana. Na segunda-feira a gente vai falar sobre a segunda semifinal, como é que foi o final de semana de Água Santa e Bragantino nos seus últimos treinos visando aí essa semifinal.